E continuem com a tradição do rock em suas vidas, só pra lembrar, vida longa ao rock'n'roll. A gente se vê por aí. Foi um prazer enorme estar com vocês durante esses 20 vídeos. Um grande abraço. Agradeço de coração por ter feito parte dessa saga de contar as histórias do bom e velho rock. Amém. 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 Amém.